Vamos falando de oportunidades, gente, porque olha só, vai acontecer amanhã, sábado, dia 19, a segunda edição do Missão em Ação, vai ser na Praça Ramstebt, a partir das 8 horas da manhã. É um evento, é uma ação realizada pela Missão Salesiana, do Centro Juvenil, em parceria com a Petrobras e a Suzano, e tem apoio ainda de várias empresas aqui do nosso município. Para a gente falar sobre esta ação, estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Sade Silva, que é da Missão Salesiana, do Centro Juvenil, a coordenadora dos cursos. Sade, bom dia e seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, viu, Ana? Sempre nos apoiando, estamos agora com essa segunda edição, bastante animados, tivemos a primeira ano passado, que foi um grande sucesso, porém foi lá na nossa casa, na Vila Piloto, e a gente achou que fazendo uma área central, nós conseguiríamos trazer o público realmente, né? Então, juntamos os nossos parceiros e vai acontecer amanhã e a gente conta com o apoio de todo mundo. O que vai ser esse evento em si? O que vai ter ali no local, Sade? Nós vamos ter várias empresas, empresas de recrutamento, a Funtrab, que vão estar com as suas vagas de emprego à disposição. E a ideia é trazer o público para que tenham conhecimento nessas vagas e que possam preencher. Hoje, em 3 de agosto, nós temos muitas vagas de emprego e nós não temos pessoas. Nós observamos lá na instituição, Ana, que a gente que trabalha com a capacitação, as pessoas estão se capacitando, mas elas não estão querendo ser empregados, empregados, elas não estão querendo contratos por CLT. A grande maioria quer ser o seu empreendedor, né? Então, o que também é positivo? Porém, nós temos vagas e temos pessoas que às vezes não têm conhecimento dessas vagas. Então, a gente quer fazer esse encontro com o empregador e o empregado, né? Vamos tentar... E aí a gente chamou várias pessoas para estarem ali, nos ajudando com isso. Mas ali no caso, as pessoas vão poder entregar o seu currículo também ou não? É só para ter conhecimento das vagas? Não, não. Nós vamos ter uma equipe, nós vamos levar os nossos aprendizes que vão estar lá preparando o currículo. Então, eu saí, fui numa loja e vi a ação vai estar acontecendo, você não precisa levar nada. Nós vamos construir tudo. Então, vamos construir os currículos, as empresas vão receber, nós vamos cadastrar essas pessoas junto às empresas. Então, tudo para facilitar para, no mesmo momento, tudo acontecer. Que legal, que interessante. Até porque a gente sabe, né, Sadi, que muitas pessoas têm até dificuldade para preencher o currículo corretamente, né? Isso facilita. Então, vocês vão ter toda uma estrutura para isso ali. Exatamente. Depois, nós vamos também ter empreendedores. Essas pessoas que fizeram o curso, se qualificaram, vão estar lá. Então, nós vamos ter as mulheres que fizeram pão de mel vendendo seu pão de mel, vendendo seu bolo. Vamos ter a ASB com os pães, vamos ter a hortas urbanas, né, vendendo a verdura. Então, vai ser bem legal. A Clames vai estar lá também com a gente. Então, essa parte de empreendedorismo também vai estar junto à ação. Que legal. E aí, querendo atender toda a família, nós colocamos uma área Kids. Então, você pode ir com a tua família, que vai ter espaço para todo mundo lá. E nós estamos indo com uma equipe muito grande. Nós estamos num grupo de 250 pessoas. Entre empresas, o grupo de apoio, a instituição e esses parceiros, né? Então, vai ser bem legal. O que levou, Sá, de vocês, da Missão Salesiana, do Centro Juvenil, é promover esse evento em parceria com a Suzano, Petrobras? Por quê? Começamos com os projetos da Petrobras. Na verdade, desculpa, com os projetos da Petrobras com o Girando Futuro e da Suzano com o Conexão Profissional e Mulheres Arteiras. Dentro desse projeto do Conexão Profissional, que a Suzano tem engajado bastante para essa busca da qualificação e dessa empregabilidade, a gente percebeu que só qualificar não dá certo. A gente precisa também direcionar. Então, nós começamos a pensar nisso. E aí, a gente começou a ter contato com as empresas. Olha, terminamos um curso aqui de mecânica. Está precisando? Olha, tenho agora uma mão de obra aqui, tu não quer? E as empresas também entram em contato conosco. Olha, Sá, de eu estou precisando de um soldador. Sá, de eu estou precisando de uma costureira. Então, vamos fazer essa aliança, vamos fazer isso tudo junto, né? Com algumas empresas de recrutamento, a gente já vem fazendo, Ana. Agora, no mês de setembro, nós fizemos durante duas semanas, fomos em vários bairros para levar as vagas. E aí, a gente falou, não, essa aliança precisa ser maior. A gente precisa anunciar e levar no centro do município para que todo mundo tenha conhecimento. É interessante porque a gente sempre fala muito aqui justamente isso, da quantidade de vagas de emprego. Tem vagas sobrando em Três Lagoas. Às vezes, falta mão de obra qualificada. Às vezes, tem aquela questão que você falou. Tem a questão da remuneração. Às vezes, a pessoa não tem interesse. Enfim, às vezes, as pessoas querem empreender, não querem mais trabalhar como CLT. E é interessante quando vocês analisam isso, né? Porque vocês têm oferecido o curso, a oportunidade para as pessoas se qualificarem. Só que daí, o que está faltando, né? Para as pessoas conseguirem esse almejado emprego, né? É, a gente entende que emprego é dignidade. Então, as pessoas não conseguem, não podem viver só com os auxílios, que é uma questão de uma emergência, que é uma coisa que deve ser imediata. Então, é um emprego que vai fazer você ter condições de dar um bem-estar para a sua família. E é isso que a gente precisa fazer. A ideia da capacitação, da qualificação, já é isso. Você se preparar para você ser inserido no mercado de trabalho. O impacto da nossa ação é essa, é a empregabilidade. Então, a gente precisa, sim, trabalhar, juntar forças para colocar essas pessoas no mercado de trabalho, de alguma forma. E é interessante o trabalho que vocês da Missão Salesiana fazem com os jovens também. Porque a gente sempre viu, ah, mas é difícil os jovens conseguirem o primeiro emprego, eles não dão oportunidade. E vocês têm sido esse elo para isso, né? É, nós temos hoje 180 vagas no programa de aprendizagem profissional. Estamos com 157 aprendizes inscritos. Existe uma dificuldade maior, às vezes, nas empresas. Nós temos aqui várias empresas que tem a questão, que precisa, tem a cota para ser cumprida, mas às vezes ela não tem o espaço. E aí, às vezes, ela não tem conhecimento sobre contratos sociais. E a gente tem feito isso, entrar em contato com as empresas para colocar esse jovem no mercado. Nós temos, com a Petrobras, renovamos agora uma parceria de quatro anos. Iniciamos essa semana com 160 jovens, adolescentes de 14 a 17 anos, para os cursos de iniciação profissional, para já, próximo ano, a gente ter mão de obra para essa aprendizagem profissional, para direcionar esses adolescentes. A gente vem trabalhando bastante, a gente percebe que o adolescente, o que ele quer é essa oportunidade de emprego. Então, a gente convida, sim, as empresas a ter esse olhar, a buscar. Estamos à disposição lá para orientar as empresas para fazer esse contrato. É importante. Além dos cursos voltados para os jovens, para as demais pessoas, vocês continuam oferecendo também, Sádia, lá no Centro Juvenil? Continuamos. Continuamos. Iniciamos essa semana com essa iniciação profissional. Segunda-feira, iniciamos qualificação profissional com alguns cursos mais. Estamos com os projetos da Suzano Mulheres Arteiras, com Conexão Profissional, Hortas Urbanas, que está indo muito bem. E estamos buscando atender toda a comunidade, principalmente essa mais fragilizada, com menos oportunidades. Temos também atendido as crianças, com o projeto oratório, com as atividades esportivas, artísticas, culturais. Estamos ali a serviço mesmo da comunidade. E os cursos que vocês oferecem, de acordo com a demanda do mercado e do que as pessoas pedem para vocês? É, nós temos um link que está nas nossas redes sociais. Ele fica aberto continuamente. Então, lá tem uma série de cursos que você pode escolher ou você pode sugerir. Então, conforme vai tendo a demanda, nós vamos montando turma. Então, nós vimos agora, não precisávamos montar turma de solda, porque nós tínhamos várias pessoas solicitando solda. Então, nós abrimos. Mecânica de automóveis, nós abrimos. Então, aqueles cursos que são mais solicitados, a gente vai buscar. Nós abrimos um curso de mecânica de bicicleta elétrica. Não foi uma demanda solicitada. Mas a gente vê que tem tantas bicicletas elétricas, então, por que não ofertar esse curso? Então, tanto a gente tenta atender aquilo que a comunidade quer, como a gente vê as necessidades do momento, aquilo que está acontecendo, o que é que a gente pode ofertar. Olha, gente, é muito bacana, porque é tudo de graça esses cursos da Missão Salesiana, né, Sade? É um trabalho fantástico que vocês têm, né, aqui na cidade, enfim, mestre-irmando, né, grande responsável. Muito bom. E voltando a falar, então, nessa ação que vai acontecer amanhã na Praça Hamstead, está previsto chuva para esse final de semana, Sade. Como vai ter tendas ali? Isso. Bom, chuva é maravilhoso, nós estamos precisando, né, está muito quente, então, tem que agradecer. Verdade. Nós estamos levando várias tendas, colocamos uma tenda central para a gente poder atender o público, para ninguém ser prejudicado, enfim, esperamos que não tenham grandes chuvas, mas que ela venha, que seja bem-vinda e a gente vai ter suporte e estrutura para atender todo mundo. As empresas vão estar ali também, essas grandes empresas, Sade? É, nós temos as reclutadoras, né, então, todas estão, a Funtrabe está, depois temos o supermercado Nova Estrela, Tomé, Atacadão, temos Metal Frio, enfim, temos Equilíbrio Florestal, temos várias empresas que vão estar ali com a gente. Olha, gente, que oportunidade, você que está desempregado, você que está à procura de emprego, ou quer mudar de serviço, de profissão, tem dificuldade para preencher o seu currículo, que oportunidade, amanhã, na Praça Ramstev, a partir das 8 horas da manhã, o tempo está fresquinho, não está aquele calorão, aquele sol, uma ótima oportunidade para você ir lá, aproveitar quem está no comércio ali também, é o que a Sade disse no início, não precisa levar papel, se você não sabe preencher o currículo, vai lá, tem uma equipe que vai fazer isso, grande oportunidade, né, Sade, para as pessoas estarem indo lá, enfim, vocês vão ficar até que horas? Nós vamos ficar até as 11 horas. Também é importante dizer que nós vamos ter o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, que vai estar lá com a gente, e também da Assistência Social. Então, vai estar todo o grupo da Assistência para dar suporte, a questão do NIS, eles vão estar lá para atender a comunidade naquilo que for necessário. Um grande evento, então, Exatamente. Maravilha, eu quero agradecer, viu, Sade, deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Eu que agradeço, contamos com todo mundo, tomara que seja um evento bonito, é um evento para atender realmente a nossa comunidade, eu agradeço a vocês, aqui que sempre nos deu apoio, sempre estar conosco, contamos com vocês também amanhã lá com a gente, e vamos lá. Se Deus quiser, vai ser mais uma oportunidade. Com certeza, obrigada, Sade. A gente conversou com a Sade Silva da Missão Salesiana, do Centro Juvenil da Vila Pilota, da Missão Salesiana, falando então desta ação, a segunda edição do Missão em Ação, que vai acontecer na Praça Ramstev, a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 11 horas. Olha, gente, uma grande oportunidade, tudo de graça, toda uma estrutura, mais de 200 profissionais trabalhando nessa ação. Então, você que é trabalhador, está com dificuldades de conseguir o emprego, você que é jovem, quer estar procurando o primeiro emprego também, compareça amanhã, então, na Praça Ramstev, a partir das 8 horas da manhã.